Eduardo disse que tinha um assunto importante pra falar comigo, mas está demorando? O que pode ser? Não vim em nome de seu Rafael. Pediram para chamá-lo. A dona Cristina não está se sentindo muito bem. O que há com ela? Não sei. Sou só motorista. A mãe dela pediu que vá diretamente ao quarto dela. Eu vou examinar a Cristina. Depois eu falo com o Rafael. A senhora está esperando alguém, dona Débora? Zumira vai cuidar da sua vida. Perdão, eu só quis ajudar. A senhora parece tão preocupada. É você que deve se preocupar. Já varreu aquele canto? Já. Está um espelho, não está? Você deixou uma folha. Ah, deve ter acabado de cair. Zumira, se você está varrendo e caiu uma folha, varra de novo. Sim, senhora. Ah, Zumira. Agora vá para a cozinha. Eu já vou dar as ordens para o almoço. Mas a senhora não pediu para varrer? Não me contradiga. Vá para a cozinha agora. Ele saiu atrás de mim no carro dele. Está chegando. Fique de olho. Quando ele entrar, vá diretamente até a estufa e chame o Rafael. E fale como eu já expliquei. E fale como eu já era. Rafaela deve estar na estufa. Depois eu falo com ele, eu já demorei tempo demais. Contarei tudo sobre a falsa gravidez da Cristina. Eduardo, que bom que chegou. A Cristina está lá em cima no quarto, já sabe o caminho. E o Rafael? Está na estufa, ele vai ficar contente com a sua visita, mas depois que examinar a Cristina. Por favor. Entre. Cristina, pensei que estivesse de cama. Se parece bem, está tudo arrumado. Eduardo. Eu estava à sua espera. Seu Rafael. Sim. Perdoe-me. O que que há? Acho que está acontecendo algo estranho na casa. Ouvi gritos. Parece que foi a dona Cristina. Você está louca? O que que há? Me solta. Me larga. Me larga. Para. Rafael, meu amigo, tem que ir. Me larga. Eu ouvi um grito. O Rafael, me larga. Me solta. Me larga. Me larga. Eu vou contar tudo para o Rafael. Me solta. Me larga. Me larga. Me larga. Eu vou contar tudo para o Rafael. Me larga. Cristina. Eduardo, o que significa isso? O que significa isso? Eu vou contar tudo para o Rafael. 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 Eu vou contar tudo para o Rafael.